Vamos lá então, veja que o nosso programinha está ficando muito bonito né, vamos excluir esse que a gente criou aqui agora, esse 222 também, esse 7 que é, esse 23 vamos excluir também, uma coisa interessante vejam bem aqui pessoal, quando eu crio aqui por exemplo, vou clicar aqui no cadastrar, eu venho aqui e coloco um código, ah eu estou no 6 eu coloco 7, eu coloco 8, o que pode acontecer? Acontece que nem aqui, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, pulou para o 7, pulou para o 12, pulou para o 15, tá certo? Ou seja, não há uma ordem nessa sequência, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer então, via banco de dados, vamos fazer com que esse código seja automático, uma que vai dar menos programação para nós e outra que o código vai sair de uma forma muito mais correta, vai ser mais prática a nossa programação e também para o usuário final e vai ficar uma informação bem mais curta. coerente, bem mais correta, tá certo? Então para isso, nós vamos aqui no nosso banco de dados, veja que nós temos aqui ele do tipo inteiro, tá certo? Nós teríamos que criar ele com outro formato, um outro tipo de dados que é o tipo serial, só que eu não posso, pessoal, como eu já tenho informações aqui dentro, ele é uma chave primária, eu não posso simplesmente pegar essa informação e alterar essa informação e alterar o tipo de dado, dá lá, por exemplo, eu não posso fazer um alter table alter table alter table login alter column o nome do nosso aqui que é o log no caso log código para serial not null vamos executar isso aqui vamos executar aqui ó vejam que eu não consegui definir um tipo serial tá certo? nesse caso aqui porque o tipo serial ele é ele pega uma ordem sequencial então quando eu já criei um eu não posso mudar para ordem serial mas agora pelo menos vocês já sabem que se você precisar alterar via SQL um tipo de uma tabela tu faz alter table o nome da tabela e alter column o nome do 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 teu o nome do teu campo o tipo né e o atributo dele certo? então nesse caso pessoal como eu não tenho como alterar esse código aqui a gente vai vamos selecionar isso aqui vamos excluir essa tabela e vamos criar vamos criá-la novamente então ctrl c tá? vamos entrar aqui no SQL vamos usar um drop table login então dessa forma eu vou excluir essa minha tabela ó excluiu tá? vejam bem aqui eu vou mudar atualizar eu não tenho mais nenhuma tabela aqui dentro tá certo? então vamos criar ela ctrl v tá? olha que ela está criada olha só criou novamente se eu vier aqui ó então agora botão direito atualizar criou uma outra forma de tu excluir pessoal é sem ser através do SQL é usando indo com o botão direito vindo aqui em delete drop então sim ele já excluiu pronto então na verdade vocês viram das duas formas através do drop table através do drop table login certo? e também viram através do botão direito excluir ele então o que a gente fez pessoal? nós excluímos essa tabela certo? e agora a gente vai criar ela com um novo tipo de dado pro código tá? e esse novo tipo de dado a gente vai poder usar ele aqui dentro então se eu mandar agora selecionar usuários vejam que deu um erro ó porque a nossa tabela login não existe certo? porque a gente excluiu ela então não existe então ele não conseguiu listar nada então agora na próxima aula a gente vai recriar ela com o tipo de dado em que o meu código passe a ser automático e a gente vai até inclusive evitar que a pessoa possa alterar esse campo aqui tá ok pessoal? então isso na próxima aula um abraço tchau